Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Andraven Bezerra, aprovado em primeiro lugar no concurso do TBG para o cargo de analista comercial. Vai contar para a gente, então, como foi essa preparação até conseguir essa aprovação dele em primeiro lugar. Então, Andraven, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e parabéns! Bom dia, Ana Luísa, bom dia, pessoal do Estratégia. Vamos lá conhecer um pouco da jornada até essa aprovação no concurso do TBG 2023. Bora, então, já se apresenta aí para o pessoal, Andraven. Fala um pouquinho de onde você é, a sua idade, sua formação também. Bom, meu nome é Andraven, eu sou Andraven Felipe Bezerra. Eu sou natural de uma cidade do interior do Pernambuco, Garanhuns. Me mudei para a capital desde cedo, então, minha vida toda foi no Recife mesmo. E aí, tenho 30 anos, me formei em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde fiz graduação e mestrado. E entrei no mundo dos concursos, né? E hoje estou aqui trabalhando na TBG, né? A subsidiária Petrobras, da parte de gás natural. Vi, gente, ele mostrou a vista dele ali, maravilhosa. Vale todo o esforço, Andraven. Ah, não, com certeza. O ambiente de trabalho é maravilhoso. Com você, como eu te mostrei, né? Tem uma vista aqui direto para o Pão de Açúcar aqui, então, entre um trabalhar de outro, você toma um cafezinho ou uma vista aqui desse lado. Do lado direito aqui tem um Pão de Açúcar, se for lá atrás, na qual você vê o Cristo, então, que é um ambiente de trabalho excelente. Recomendo a todos. Maravilha. Ô, Andraven, então me conta da parte difícil. Agora já está na parte mais fácil, né? Colhendo os frutos da sua dedicação. Marcelo, me conta como que foi o início da sua preparação, quando você decidiu estudar para concursos públicos. É, eu comecei a minha jornada para concursos na época da pandemia, né? Eu estava, na época, eu estava fazendo, estava na pós-graduação, tudo se interrompeu na época, e aí minha namorada estava, já tinha ingressado, né? Estava dando os primeiros passos, e aí me convidou, né? Ela levantou essa bola aí do concurso público, que até então era uma coisa completamente fora do radar para mim, né? Eu estava no mestrado, eu queria seguir uma carreira acadêmica e tal, assim, dar aula em universidade e tal. Aí ela veio com essa ideia, né? De concursos tradicionais mesmo, né? De serviço público normal. E aí foi uma boa época, porque eu estava, entre aspas, disponível, e aí comecei a estudar, peguei gosto pela coisa, né? Aprender conteúdos novos, esse tipo de coisa. Servir de motivação, né? Coisa que eu não estava acostumado, né? Direito à constitucional, esse tipo de coisa. Que eu nunca tinha visto na vida, mas, assim, como era conteúdo novo, era tudo muito empolgante e tal. E aí eu me enveretei pelas áreas dos concursos, né? E foi meio que o start, assim, né? A pandemia. Bacana. E você já foi aprovado em algum outro? Sim, assim, eu já fiz alguns, né? Minha primeira aprovação, basicamente, foi ocorrendo na mesma época, né? Eu fiz o ANP 2022, junto com a Secretaria de Gestão do Estado do Espírito Santo. Eu assumi a ANP, fiquei um ano lá, né? E aí, agora, migrei, né? Saí da ANP para a TBG. Que, inclusive, tem uma relação, né? A ANP regula o mercado de gás natural. E hoje eu estou trabalhando do outro lado, né? Do lado da subsidiária Petrobras, que é o regulado, né? A ANP é reguladora, agora eu estou do lado do regulado. Interessante. E a sua rotina, como que era? Quantas horas por dia que você conseguia estudar? Como eu já tinha uma facilidade com estudo, assim, já me estudando, né? Na época do, para mestrado em economia e tal. Eu sempre estudei o tempo que eu tinha disponível, né? Então, uma faixa de seis horas, assim, tranquilo. No dia que dava para estudar mais, estudava mais. No dia que dava para estudar menos, estudava menos. Eu nunca fui muito rigoroso com controle de horas, porque eu sempre estudei bem, né? Então, no dia que estudava, tinha dia que estudava menos, mas também não tinha problema. Tinha que estudava muito. Então, ficava equilibrada ali. Acho que dava uma média de cinco horas líquidas, assim, de média. Mas como que você montou o seu cronograma? O meu cronograma, não tinha muito cronograma, não. Assim, era, principalmente no começo, né? Depois eu fiquei mais organizado. A ideia, minha ideia era, assim, cobrir as disciplinas que eu não conhecia, né? Porque eu sempre tentei concurso na área de economia, né? Ou com algum tipo de viés, puxando para a economia. Então, eu começava estudando as disciplinas que eu não tinha afinidade, né? E aí, colocava quatro, cinco disciplinas, assim, e ia estudando elas. Até, basicamente, assim, por conteúdo, né? Toda vez que eu terminava o conteúdo, eu trocava para uma disciplina nova. Eu estudava duas disciplinas no dia. Minha ideia era sempre vencer as matérias mais... Mas, no caso, para mim, né? O que eu não tinha afinidade, que eram as básicas, né? Então, tipo, primeiro eu usaria as básicas, para depois voltar para as mais específicas e tal. Alguma coisa assim. Entendi. E você utilizava mais os PDFs ou videoaulas? Quais as ferramentas? O EstratégiaCast? Isso, né? Eu recorri às videoaulas, até para ganhar afinidade com o conteúdo, que eu não tinha. Tinha nenhuma, né? Então, eu acho que no começo foi muito importante videoaula. Querendo ou não, é uma coisa diferente. Você tem que se acostumar com aquele mundo dos concursos, né? Responder a questão de concurso é diferente. Responder a questão aberta da universidade, esse tipo de coisa. Então, até é uma coisa mais palatável, né? A videoaula, você recebe mais fácil. Esse é um estudo mais tranquilo, mais passivo até. Mas, à medida que eu fui ganhando experiência, eu fui migrando para os PDFs. Até que chegou uma hora que praticamente eu não vejo videoaula nenhum. É só PDF e questão. E você fazia suas revisões como? Por questões? Tanto fazia. Depende da natureza da matéria, na verdade. Como eu fazia para economia ou afins. Matérias mais exatas, esse tipo de coisa. A revisão era só questões. Matérias mais voltadas à leitura, coisas que eu sem decorar. Eu fazia algumas questões, claro, mas também revia os meus grifos, né? Eu sempre grifei o material, os PDFs de estratégia. Então, minha revisão primeiro era dar uma passada nos grifos e depois fazer algumas questões. Então, dependia. Se há uma disciplina mais exata, só questões. Mas, nesse caso, não, aí alternava, né? Os grifos, o resumo, alguma anotação com algumas questões, né? Em número menor. Porque também você não tem tempo definido, né? Então, no caso, era uma questão mais dividida, né? Dividir o tempo entre questões e rever os grifos. E continuando aqui, André, me fala um pouquinho, então, daquela reta final. Como que foi para você a semana que antecedeu a prova? Pô, a todo final de prova você já está meio cansado, né? Você vem estudando muito. Então, acho que a reta final, eu foquei só mais em questões mesmas. É só revisão mesmo. É questões e grifos, mais nada, assim. Então, você já está mais cansado. Então, você não perde tempo vendo algum material novo. Eu, pelo menos, não vejo mais coisa nova, né? Chegar ali reta finalzinha mesmo, assim, aqueles últimos, sei lá, 20 dias. É só garantir que você acerta aquele conteúdo que você estudou, né? E na véspera, você estuda ou descansa? Não, eu estudo. Faz umas questõezinhas, assim. Você pode dar uma folga, né? Tira um pouco o pé para não chegar cansado no dia da prova. Mas, estudar, fazer questões, alguma coisa assim. Deixar parado também, não. Sobre o dia da prova, você foi confiante com a sensação de que tinha já visto todo o conteúdo, que ia fazer uma boa prova? Acho que a ideia é essa, né? Você chegar na prova, pelo menos, confiante do que você viu, tudo que a Kiki queria ver, né? Porque você tem que ser realista também, né? Se o conteúdo é muito, se o editor é enorme, você provavelmente não vai ver tudo, né? Mas você tem que, primeiro, ver aquilo que... Você se planeja primeiro, né? O que você observa, o que aqui é primordial. E, pelo menos, é aquilo que você tem que estar confiante que fez o seu trabalho, né? E, no dia da prova, eu estava confiante que tinha feito o meu trabalho. O resultado foi bom como eu esperava que fosse. Eu esperava ir bem, esperava passar. Então, deu certo, assim. Foi? Não, eu fiz para ficar em primeiro e passei. Deu certo, entendeu? Com certeza. Bom. Esse é o plano. É certo porque... Só, assim, complementando, como eu falei, né? Como sou de economia, não abre tantas vagas para economistas assim nos concursos. Então, geralmente é... Agora não, né? Que vem os concursos federais com mais vagas e tal. Mas, até pouco tempo atrás, era duas vagas, três vagas, uma vaga, né? Então, você faz para ficar em primeiro. Porque, se você ficar para... Ah, vou tentar aqui pegar um terceiro ou quarto, ficar no CR, cara, não dá certo, não. Tem que ir para... Ficar para primeiro. Se não der, é paciência, né? É, ainda mais que fica aquela agonia aí, meu Deus. Será que eu vou ser chamado? Vai depender, então, se os outros vão querer assumir ou não. Então, pelo menos, garante ali o seu lugar, a sua obrigatoriedade de ser chamado a qualquer momento, né? E eu quero saber, então, como você saiu da prova. Saiu com essa sensação mesmo, ó? Estou em primeiro? Passei? Cara, assim, você nunca sabe o que eu fiquei em primeiro, né? Porque, por mais ou menos, o melhor que você vá, você sempre erra alguma coisa, né? E, assim, eu sabia que tinha ido muito bem. Mas eu não sei da prova dos outros, né? Então, eu estava corrigindo lá. Tipo, agora você vai acertando, vai ficando confiante, né? Quando você corre o gabarito no dia seguinte. Mas você sempre erra uma coisinha que deveria ter acertado também. Tipo, pô, se eu errei isso aqui e podia ter acertado alguém que estuda tanto quanto eu, pode ter de lado e feito o trabalho dele melhor, né? Mas aí, não foi isso que aconteceu. O que eu acertei foi suficiente. E quando você viu, então, o seu nome na lista de aprovados, como que foi esse momento? Ah, muito bom, como sempre, né? Dá aquela sensação de alívio até, né? Porque nada pior que você se dedicar a uma coisa e tal e não se frustrar, né? Mas, assim, quando você vê a sonota, você tem aquele alívio ali, pô, tipo... A sensação de relaxamento, né? De dever cumprido. E de motivação também, né? Principalmente, assim... Sempre que eu passei, eu fiquei mais motivado em estudar para os próximos, né? Se fosse o caso. No caso aqui, eu assumi, mas... Antes mesmo de assumir, eu continuo estudando. Então, eu não sabia quando eu ia chamar, então... Foi aprovado no dia, legal, comemorei. Na outra semana, eu estava estudando já. Então, tem esse componente de motivação, né? Você fica mais confiante, mais motivado, que pode passar em outros, enfim, né? Tudo... E eu quero saber também sobre seus amigos, familiares. Você disse que quem te arrastou para esse mundo de concursos foi a sua namorada. Então, como que foi esse apoio do pessoal? Não, sempre tive muito apoio. Sempre tive muito apoio familiar. Colegas também. Pô, a minha namorada estava estudando comigo. Também teve excelentes resultados. Todo mundo sempre apoiou, assim. Eu nunca conto para isso. Eu nunca tive dificuldade, não. Até porque... Já era uma coisa que... Eu acho que eu até demorei, né? Meus familiares sempre incentivaram essa coisa do concurso público, né? Da estabilidade. Meu pai tinha até uma empresa. E ele que sabe, né? Que as coisas... A flutuação, né? Os riscos, incertezas, essas coisas. Tipo, não. Ó, você faz aí que você fica mais tranquilo e tal. E eu até demorei a entrar nesse mundo. Porque o pessoal já falava isso há mais tempo. Ainda fui teimoso, entendeu? Então, assim. Essa questão do apoio ao concurso público, lá em casa não faltou, não. Que bom. Antes tarde do que mais tarde, né? Deu tudo certo agora para você. E sobre atividade física, momentos de lazer, você foi mais radical ou conseguiu conciliar? Não, eu sempre conciliei, assim. Sempre gostei muito da atividade física. Eu acho que ajuda. Eu acho que não atrapalha. Eu acho que o tempo que você perde é mais que compensa. Mais que compensa porque você relaxa a mente, descansa, volta mais produtivo. Então, eu mantive, me mantive treinando. No meu caso, eu vou para a academia e continue para a academia todos os dias, né? Radicalizar um pouco, assim, na véspera, né? Aí você quer revisar tudo. Você tem um pouco essa coisa. Eu não sei nem se dá certo ou se dá errado. Mas você fica com essa coisa de querer revisar tudo para chegar tudo fresco no dia da prova. Então, ali na reta final, às vezes na semana, na última semana, aí você foca total, né? Mas durante a preparação de longo prazo, né? Que é a que garante o resultado, de fato. Eu mantive atividade física, mantive rotina de lazer, né? Sair com a namorada, esse tipo de coisa. Isso aí eu não abri mão, não. E me conta, então, em que momento que você conheceu a estratégia? Já que a sua namorada aqui te apresentou o mundo dos concursos, ela te apresentou também a estratégia? Também a estratégia, também a estratégia. Como ela começou primeiro, ela passeou em outros cursos, assim, né? E tal. Mas aí, depois que ela me alugou para a estratégia, ela viu que era o melhor. E aí, quando eu entrei, eu já entrei no certo, né? E aí... Até foi, acho que foi mais rápido, assim, né? A gente teve... Não tive que perder tempo vendo material, não sei o quê. Tipo, já fui naquele, era aquele... Pô, a estratégia sempre me atendeu, né? Eu sempre falo bem de estratégia, porque, tipo... Tanto para você quando é iniciante, tanto para quando você está mais avançado, tem muitas ferramentas, né? Você troca as ferramentas entre eles. Mas sempre tem alguma... Alguma que é mais eficiente para o teu caso, né? No começo, eu recorri às videoaulas, né? Aí, depois eu passei para os PDFs. E quando eu estava... Agora, já no final, reto final, eu recorria muito àqueles... Os grifos dos aprovados, né? Que tem lá o... Tem o material desse tipo, assim, que já é o resumo... Já é o resumo de alguém que passou. Então, porra, eu fazia um resumo em cima do que o cara já passou. Então, era, tipo, era muito focado, assim, o meu material de visão. Era muito bom, me ajudou muito. Então, assim, fazendo, assim, uma proposta de estratégia já, eu acho que, independente do seu nível de experiência, eu acho que a estratégia atende. Tem muita ferramenta, você só tem que escolher a que funciona melhor para você. André, bem, muito obrigada. Então, a gente fica muito feliz por ter feito parte dessa sua trajetória, por você ter conseguido alcançar o seu objetivo, que seria o primeiro lugar nesse concurso. Te desejo sucesso, então, aí no seu trabalho, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado, Estratégia, pela oportunidade. E a todo mundo, todos os concurseiros, força, só não passa quem desiste. Isso aí. E até pedi uma mensagem final, então, já deixou aí para a gente. Só não passa quem desiste. Essa é uma clássica, mas realmente é verdade, né? A gente acompanha aí o pessoal seguindo a fila e conseguindo a aprovação. Então, muito obrigada mais uma vez. Meu beijo para você. Bom, então, para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça o seu like nesse vídeo e o seu comentário também, parabenizando o André, bem, tá bom? Então, meu beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.